Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai acessar aí uma das fases mais secretas de Super Mario World, que é a Chocolate Secret. Não é a mais difícil, apesar de ser um pouco difícil ainda, né? Porém, ela é bem secreta, é bem difícil de achar ela ali. Pelo menos se você não sabe, né? Pois é, a partir do momento que você sabe, daí já fica mais tranquilo. Beleza! Primeira fase, então, concluída. Tá aí, então, é. Pra quem já sabe, é tranquilo, mas pra quem não sabe, vai bater um monte de cabeça aqui se não procurar na internet aí como passar. E, além de ser secreto também, ele é um pouco difícil. Por causa desses Chucks aqui, né? Que fica jogando as bolinhas de futebol americano. São bem atentados. Aqui, o negócio é a gente não tentar disputar e nem matar eles. O negócio é correr só. Vamos aqui, só deslizar com uma raba nessa parte aqui, ó. Essa parte é mais fácil aqui dessa fase. Poderosa aí, a raba do Super Mario World. Matou todos os inimigos. Aí, agora essa partezinha também aqui, ela é um pouco mais embaçadinha. Aqui a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Ui, rapaz, quase que eu já... E aí, agora essa partezinha também. E aí, agora essa partezinha também. E aí, agora essa partezinha também. Beleza Pronto Tá aí então A fase mais secreta de Super Mario World Chocolate Secret Como o próprio nome já diz aí Então tá aí Pra quem não se lembra Fica aí até como um pequeno tutorial Beleza então pessoal A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo